Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior do canal Jardim Mineiro, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, hoje eu estou com esse fruto aqui, é muito conhecido aqui em Minas Gerais, no Goiás, no Sergipe e no Mato Grosso. Você também encontra ele em outras regiões do Brasil, mas essas regiões que eu citei aqui é onde você vai estar achando ele com maior incidência. Quem conhece, pessoal, deixa aí nos comentários que fruto que é esse aqui. Será que alguém já acertou aí? Põe nos comentários que você conhece esse fruto. Deixa aí nos comentários para ver quem vai acertar que fruto que é esse aqui. Então, pessoal, você já comentou aí. Quem colocou aí que é piqui, acertou? Esse aqui é o famoso piqui, aqui na minha região. A safra dele vai de novembro até fevereiro. Tem alguns lugares que a safra começa mais cedo, que começa em setembro e cabe novembro. E, se eu não me engano, no Mato Grosso parece que começa em julho e termina em outubro. Aqui a gente cortou ele, no meio aqui, cheio de espinha aqui ao redor. No meio tem essa caçainha branca, que é muito boa, viu? Então, para vocês aí que não conheciam o piqui, esse aqui é o piqui. A gente tem o óleo dele aqui também, que é extraído do fruto. E agora eu quero estar falando para vocês aqui o benefício do piqui para a saúde, pessoal. Essa fruta aqui é uma fruta muito boa mesmo. É praticamente um remédio. Ele previne e atua melhorando em diversas doenças. E eu vou estar citando para vocês aqui cada uma delas. Então, pessoal, eu vou estar passando aqui para vocês 10 benefícios que o piqui traz para a sua saúde. Tem muitos outros, mas eu vou estar citando aqui os 10 principais, que é... Ele combate o estresse, previne o envelhecimento precoce. Ele atua combatendo os radicais livres, cura a asma. Talvez a criança está gripada, está com o peito chiando, está com catarro nos pulmões. Você pega o óleo do piqui, massagia nos peitos, próximo do brônquio. E ele vai estar aliviando e até curando a asma. Combate a insônia, só que tem problema de insônia. Ele é muito bom também. Fortalece o cabelo. Inclusive, a indústria está comprando muito o óleo do piqui para poder estar fazendo os cosméticos. Ele é muito bom para o cabelo também. Previne o ataque cardíaco, pois possui o DHL bom. Melhora o sistema imunológico, fortalecendo o sistema imunológico. Deixando a pessoa imune a diversos tipos de doenças. Ele também previne o câncer. Trata dores nas articulações. Quem tem dores de artrite, artrose, é muito bom também. E o principal é que ele melhora a visão. O pessoal que tem problema nas vistas, ele ajuda a aclarear a visão. Tanto o óleo do piqui, como o piqui fruto. Então pessoal, esse aqui é um dos benefícios do piqui. E esse aqui é o fruto. Para quem não conhecia, está aqui. Ele tem essa sementinha aqui. O pessoal usa muito o termo de roer piqui. Por que roer piqui? Porque se você morder ele e chegar nesse espinho aqui, ele vai tudo para a língua. Então a gente cozinha ele e roe só a carninha ao redor aqui. Essa massinha amarelinha mais clara antes de chegar no espinho. Hoje no mercado você também acha a polpa do piqui, que o pessoal já faz aí nas indústrias. E tira só a massinha aqui, para não ter o risco de você morder e encher a língua de espinho. Porém, quem já é acostumado com piqui, não tem esse problema de estar roendo piqui. Aqui a gente tem o óleo, que a gente usa também como condimento. Pode estar preparando o arroz, colocando uma ou duas gotinhas no prato. E ele dá um sabor bem diferenciado, bem gostoso, que é o sabor próprio do piqui. E aqui também a gente tem o piqui, a vaca. É a forma da gente estar mantendo as propriedades do piqui, o gosto, o cheiro, o sabor. Como o piqui fresco, que a gente corta no mesmo dia. Como a gente sabe, a safra do piqui só dura dois meses. Após acabar a safra, no decorrer do ano, o pessoal ainda continua consumindo piqui. Seja ele no vaca assim, ou em conserva, ou então no óleo assim. Aqui a gente está com esse óleo de piqui da empresa Pec Frutas. Eu vou estar deixando o arroba deles aí, para quem tiver interesse. A gente está adquirindo tanto o óleo de piqui, quanto o piqui, a vaca. E também eles têm a conserva de piqui que é feita nas garrafas de vidro. Eu vou estar deixando o arroba deles aí. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato e fazendo pedido diretamente com eles. Isso que é muito bom, pessoal. Se na sua região aí não tem piqui e você quer revender, eu dou um supermercado de sacolão aí. Uma dica muito boa. O piqui a vaca, óleo de piqui e o piqui também na conserva de vidro. Talvez você tenha curiosidade de conhecer o piqui e saber como é o sabor do piqui. Pode também estar entrando em contato com eles, nem combinando. Eu vou poder estar entregando para vocês. E assim, né, você já conhecer como que é o piqui, como que é o sabor do piqui. Está preparando, né, o delicioso e famoso arroz com piqui. Então, pessoal, apresentei para vocês aí que não conhecia o piqui. O piqui na casca. O óleo de piqui, que é um excelente remédio, né, que eu acho que todo mundo deveria ter uma garrafinha dessa em sua casa. E também o piqui a vaca. Olha que bonito. Então, pessoal, nosso vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. No mais, fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma